Qual é o jogo que a gente vai lá, senta com os amigos? Galera, vai lá em casa hoje. Quais são os jogos que a gente senta lá e joga? Olha, particularmente, Mario Kart. Sempre Mario Kart é uma das opções. Só que Mario Kart só dá pra quatro jogadores. Só que são qualquer jogadores. Pode ser criança, pode ser alguém que não joga muito videogame, pode ser alguém que é competitivo. Todo mundo consegue se divertir. Esse jogo é perfeito, cara. E ele tem essa sensibilidade, né? Você pode ligar a anteninha pra poder o carrinho não sair da pista. Até mesmo pra acelerar automático. Então é o que você falou, vai dar criancinha ao vovô, que é o tradicional que a Nintendo sabe fazer muito bem. Exatamente. O outro jogo que eu tenho jogado bastante é o Everybody Wants to Switch. Mas não, calma, a gente ainda tá falando dos jogos imperdíveis. Sim, sim, a gente vai chegar no multiplayer. Tá bom, mas é que você perguntou quais jogos eu jogo em casa. Galera, não tem como. Tem alguns jogos que são meio Chernobyl, cara, mas quando você junta a galera e tem oito, nove, dez pessoas na sua casa, que não é sempre. Tem poucas opções, assim, que são legais. E esse jogo, apesar dele não parecer muito bom, quando tem tanta gente assim, ele é uma opção legal, cara. Tu já gastou muito tempo pra falar num jogo que nem esse. Mas a gente vai falar dele depois de novo, tá? Mas eu fiz essa pergunta por quê? Porque o Mario Kart 8, ele é tanto jogo tão recomendado, que ele tá em tudo. Pra jogar sozinho, pra jogar de dois, pra poder jogar com galera, pra poder jogar online. Acho que ele é um... Passa o controle. Exato. Então, assim, não tem como, galera. Acho que o Mario Kart 8, todo mundo sabe que é um jogo muito bom. O Mario Kart 8 é o Deluxe, né? Que é a versão do Nintendo Switch. Mas a gente precisa falar dele, porque não tem como. A segunda pergunta, normalmente, é em relação a Zelda ou Mario Odyssey. Eu quero começar falando de Zelda, porque pra mim, é o segundo jogo obrigatório do Switch. Porque depois que você tem um jogo que é pra todo mundo, um party game, você tem um que é pra jogar você mesmo, né? E aí, muitas pessoas perguntam, mas e aí, eu pego o Breath of the Wild ou eu pego o Tears of the Kingdom? E eu tenho uma opinião bem informada em relação a isso que eu costumo dizer pras pessoas. Vamos ver se você vai ser igual a minha. Na minha opinião, se você tá pensando em pegar os dois jogos, se você pretende jogar os dois jogos, cara, pega o Breath of the Wild primeiro, joga ele numa boa, aí joga outras paradas, não sei o quê, depois de um tempo, na hora que você estiver feliz, você vai lá e pega o Tears of the Kingdom. Dá um espaço entre eles. Agora, se você quer um Zelda definitivo, pra mim, tá? Se você quer um Zelda definitivo pra comprar, desses de mundo aberto, porque os jogos são caros e você não vai ter tantas opções assim, cara, pega o Tears of the Kingdom. Pra mim, é isso. Eu concordo com o tempo, mas eu indicaria o Tears de cara. O Tears logo de cara? É. E nem precisa comprar o Breath of the Wild? Não. Aí, se sentir saudade, daqui a uns seis meses, um ano, vai lá e pega o Breath. Porque o Tears é mais completo. E assim, deixar de jogar o Breath, você vai deixar de ter algumas experiências. Principalmente porque o Tears é uma exploração mais horizontal, perdão, vertical e o Breath, horizontal. Mas ele é muito mais completo. Então, se eu tenho que investir, se eu fosse investir, indicar pra pessoa investir um dinheiro, acho que o Tears seria uma indicação mais robusta pra essa pessoa. E aí, sentiu vontade? Pô, que saudadezinha de jogar um Tears of the Kingdom. Vai lá, pega o Breath of the Wild e conhece as origens do Tears of the Kingdom. Porque aí você já vai pensando com a cabeça o seguinte, pô, beleza, esse jogo veio antes do Tears. Então, ele não tem como ser tão grandioso, não tem como ser melhor, porque a gente já sabe que o Tears é muito mais. Então, assim, ambas as indicações são viáveis. Porque ou você começa no primeiro e depois você vai descobrir a grandiosidade do segundo, tempos depois, ou você começa com o melhor deles e depois vai descobrir as origens. Eu acho que faz sentido você começar pelo Tears também e dar um tempo e depois você pegar o Breath porque você vai explorar o mundo de uma forma diferente. Sim, sim. É um pouco mais calmo o Breath, né? O Tears, ele é mais cheio de coisa acontecendo o tempo inteiro, o Breath, ele é mais suave, né? Faz sentido. Mas eu discordo uma coisa com você. Eu acho que eu indicaria o Odyssey primeiro do que o Zelda. Sério? Sim. Porque, assim, pensando num geral... O cara já tem Mario Kart, cara. Ele tem Mario Kart, mas Mario Kart não é Mario Odyssey, né? Tu não tem como pular no tartaruga no Mario Kart? Mas a questão não é essa. A questão é que eu acho que o Mario Odyssey conversa mais com o público maior. E aí quando eu falo o seguinte, o Mario Kart, como a gente falou, é da criancinha pro vovô. Mas pensando no Mario Odyssey, ele conversa mais com pessoas, assim, pré-adolescente, sei lá, jovem, adulto e adulto. É, depende de qual é o público também, né? Isso. Então, assim, já o Zelda, ele é um jogo mais maduro. Crianças jogam, adolescentes jogam. Só que eu acho que ele pega um público um pouco mais velho. Um público que é uma coisa mais intensa. O Odyssey, ele é mais, talvez, inclusivo. Ele consegue agradar um público mais velho numa faixa maior do que o Zelda. É, faz sentido. Acho que há mais chances de a galera, a maioria, comprar um Mario Odyssey e gostar do que comprar um Zelda e gostar. É, faz sentido. Mas eu ainda iria no Zelda, se você gosta. Se você olhou e achou bom. O Mario Odyssey, pra mim, ficaria numa quarta recomendação. Ainda tem uma terceira antes, que é o Animal Crossing. É que você não gosta de Animal Crossing. Eu concordo. Eu não concordo na posição, mas eu concordo que, com certeza, ele é um jogo imperdível no Switch. É. Animal Crossing, ele é um jogo de... É o The Sims da Nintendo. Só que ele é diferente do The Sims. Porque o mundo se passa no mesmo tempo e no mesmo horário que o nosso mundo. Então, se hoje é dia, sei lá o quê, de janeiro, vai ser, sei lá o quê, de janeiro também dentro do jogo. Os horários vão ser os mesmos. E as vidas das pessoas que moram ali na sua ilha e que você interage, elas têm a ver com isso. Eventos acontecem em determinado momento do ano. E é um jogo que a interação que você tem com aqueles personagens é muito rica, é maravilhosa. Você se afeiçoa a eles. Tem muitas coisas que você pode fazer e, às vezes, coisas novas. Às vezes, não. Sempre coisas novas que vão surgindo com o tempo de relacionamento que você tem com aqueles personagens. É interessante você falar isso porque eu lembrei da Marinex no Twitter que ela postou, não sei se tu ouviu, ela postou falando assim, pela primeira vez, um villager deixou a minha ilha e a... Ai, como é o nome dela? A filhinha dela. A filhinha dela chegou e... Irene. A Irene chegou e ficou muito triste, chorou, porque foi embora. Tadinha. Então, é um vínculo que você faz com os personagens, né? É muito rico. Animal Crossing é muito rico, ele é um jogo muito criativo e ele é um jogo que eu digo que é obrigatório porque você vai jogar ele por anos. Cara, quando é que lançou Animal Crossing Horrors 2020? Até três anos que eu jogo esse jogo, eu não abandonei ele ainda. Obviamente que hoje em dia eu jogo menos, mas eu continuei, eu tive, acho que esse ano, no 2023, acho que 37 horas de Animal Crossing ainda, que é muito mais do que muita gente com vários outros jogos. Então, assim, eu amo Animal Crossing, eu acho que super vale a pena. E o jogo tem eventos, né? Assim, é interessante falar isso. E é um jogo para quem gosta de criar e ser criativo. Teve gente, assim, no primeiro ano Animal Crossing foi 2020, que 2020 para 2021, a gente virou um ano jogando Animal Crossing. Ano passado eu fiz isso. Eu e a Mario, a gente comemorou, não sei o que, e agora é Animal Crossing. A gente entrou no Animal Crossing e estava lá os fogos, tem um evento, e é muito legal. Mas vamos voltar um pouquinho para o Mario Odyssey, porque a gente não falou nada dele. Mario Odyssey, galera, é o jogo 3D do Mario, que é o jogo definitivo 3D do Nintendo Switch, onde você viaja por diversos reinos e o gimmick principal, o power-up principal é você dominar o inimigo, meio que incorporar aquele inimigo. Aí você vai poder jogar como se fosse no papel, literalmente na pele daquele inimigo. Então, assim, é algo muito criativo, uma coisa que a gente nunca imaginou que conseguia. E sempre muda, é muito variado. É um jogo que você nunca está entediado, nunca está fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Sim. O tempo inteiro você está trocando as ações que você faz, os mundos que você está são extremamente variados. e temáticos, né? Temáticos, é. E, caraca, como esse jogo é bom, cara. E ele é ao mesmo tempo inovador, ele remete ao passado, porque tem algumas sessões de Mario clássico dentro desse jogo também. E tem algumas sessões que se você jogava Mario quando você era mais novo, cara, pega no coração. Eu chorei em determinado momento de Mario Odyssey, ele não é um jogo de chorar, mas é porque, caraca, cara, tem uma parada que acontece em determinado momento ali do jogo que, para quem viveu os jogos antigos, é muito poderoso. É muito. O que eles fizeram ali é muito bom. Mario Odyssey é muito obrigatório. É muito bom, mas é um jogo do Mario 3D, tá, galera? Porque, assim, muita gente chega para mim e aí a galera um pouco mais velha, que já tem filho e tal, fala, pô, Diego, eu tive o Super Nintendo, comprei o Switch. Cadê? Qual o Mario que eu consigo comprar? Qual é o Mario que tem? Tipo aquele que eu jogava lá no Super Nintendo. Eu recebi muita, muita pergunta, assim, o pessoal do trabalho e tal. Hoje em dia é Mario Wonder. Hoje em dia é Mario Wonder. Exatamente. Então, acho que a gente pode puxar aqui também como indicação o Mario Wonder para aquela galera das antigas que jogava o Mario World, o Mario Bros. 3, e quer passar esse sentimento para os filhos também. Sim, sim. Não, o Super Mario World é... O Super Mario Wonder é o Super Mario World atual. E ele pega também essa faixa de todo mundo. Todo mundo. Se você gosta de videogame, você se interessa por esse jogo. E uma diferencial dele para todos os jogos que a gente acabou de citar é que ele está em português no Brasil. O Mario Kart está em português também, os outros não estão. E o Mario Wonder ele está dublado também. E é muito especial o Mario Wonder, cara. É super obrigatório, assim. Eu acho que hoje em dia você pega um Switch, o Mario Wonder tem que estar na sua lista dos primeiros games, assim. Agrade a todo mundo. Agrade a todo mundo e é o jogo 2D, plataforma definitiva do Mario. Não tem jeito. E aí, cara, a gente entra numa parada um pouco controversa que eu acho legal da gente falar que é Splatoon 3. Splatoon é uma franquia maravilhosa da Nintendo que pega todo mundo também. Eu não conheço alguém que tenha jogado Splatoon falar, ah, não gostei. Pode não jogar mais. Mas curtir o jogar em algum momento. Cara, ele é um jogo de tiro em terceira pessoa. Pra mim, o que faz ele brilhar quando você mostra para as pessoas é o modo de um jogador. O online dele é o principal. Mas no Splatoon 3 o modo de um jogador ele é mais amplo também. Tem DLC que vai sair agora em breve também com mais conteúdo. Mas o modo de um jogador é muito divertido. O modo Aventura e o jogo é lindo. É um dos melhores gráficos do Nintendo Switch é Splatoon 3. Isso tocou no ponto importante porque por mais que o foco seja o multiplayer, o competitivo, e aí o competitivo, galera, não é tão acessível, não é tão abrangente porque a galera pega pesado. A galera joga bem, joga bem mesmo. Então, assim, mas tem o modo de single player que dá para a galera se divertir no modo Aventura com todas as particularidades que o jogo tem. Armas, etc. E toda a forma inovadora que tem de você atirar tinta, navegar pela tinta. Então, assim, eu acho que o single player realmente do Splatoon 3, ele atende, às vezes, até para uma família inteira. Você compra um jogo lá para a sua casa, aquela pessoa que gosta mais de um competitivo vai jogar no multiplayer, e se tem aquela outra pessoa, aquela outra criança, sei lá, que gosta de um single player mais tranquilo, embarca. Sim, é exatamente isso. E eu acho que o modo multiplayer, ele é muito bom, mas é importante a gente dizer também que existem muitos problemas de desconexão. Você está jogando online e aí você é desconectado quando você está jogando online. Você consegue jogar uma, duas, três partidas e aí na quarta você é desconectado e tem que tentar de novo. É um processo imediato, mas é meio pé no saco. Sim. Isso, infelizmente, acontece ainda até hoje. A qualidade da conexão é boa. Quando você está jogando ali, raramente dá um lagzinho ou fica lento, mas realmente o matchmaking, que é achar de partidas e de conexão, às vezes, realmente é capaz. É meio chato. Agora, falando de jogos ainda obrigatórios no Nintendo Switch, se a pessoa quer comprar um jogo, cara, que entra em promoção, porque esses jogos da Nintendo são mais caros, nem sempre eles entram em promoção, que entra em promoção que é mais barato, sempre, eu sempre indico, cara, vai no Stardew Valley, Stardew Valley é maravilhoso, baratinho, é um jogo indie que agrada todo mundo, é um jogo de fazendinha, dá para jogar de dois também, também você vai jogar durante muitas e muitas e muitas horas, Stardew Valley, ele preencheu meu peito de alegria durante muito tempo também, cara, e é encantador, é um jogo de fazendinha que você não sabe ficar na fazendinha, ele tem uma narrativa também que você vai se envolvendo ali, uns mistérios legais de você acabar descobrindo, é muito bom e é super baratinho também. Tem umas listas de jogos indios super baratinhos que sempre fazem associação no Switch, Hollow Knight também, um desses. Hollow Knight.